E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, para prevenir doenças, para viver melhor, poder usufruir realmente de tudo que demanda autonomia física, mental, enfim, que realmente demanda uma qualidade de vida. E hoje eu estarei falando sobre o nutriente magnésio, esse mineral fundamental, essencial, obrigatório para qualquer pessoa e no qual ele cumpre uma diversidade de funções no nosso organismo e eu estarei falando com o foco dele para a depressão. Mas ele tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Para você ter noção, ele cumpre mais de 350 reações bioquímicas, fisiológicas no nosso corpo e que realmente é fundamental. Ele é considerado, aliás, o mineral mestre da vida. Só para você ter noção do quanto ele realmente é importante no nosso dia a dia. E ele tem diversos benefícios para a saúde cardíaca, para a saúde metabólica, hormonal, física, enfim, para dores articulares, musculares, para prevenir diabetes, para melhorar diabetes de quem já tem e tantos outros benefícios. Mas ele também é fundamental para a saúde mental. Isso porque ele participa diretamente do ciclo de Krebs. Se você já passou do colegial, provavelmente você já estudou sobre isso. Que é uma via metabólica no nosso organismo. Nós aprendemos geralmente em biologia, né? O qual produz energia no nosso corpo e ele participa diretamente nesse ciclo. Ou seja, uma pessoa com deficiência de magnésio ficará com fadiga crônica, ficará desanimada, ficará com sintomas depressivos. Uma coisa vai levar a outra. Outra coisa também é que o magnésio é fundamental para a produção dos neurotransmissores. Para a dopamina, serotonina, que é o neurotransmissor de bem-estar. Para a testosterona, que é um hormônio altamente relacionado com a saúde mental, emocional, né? Pessoas com deficiência de testosterona, tem maior incidência de depressão, de ansiedade, sintomas depressivos em geral. Enfim, o magnésio ele realmente é importante para a saúde mental. Ele é tão importante que para você ter noção, tem inúmeros estudos sobre ele. E tem um que me marcou bastante até hoje. Foi um estudo que fizeram que... uma suplementação de magnésio por volta ali de 450, 500 miligramas por dia de um magnésio de boa qualidade. Por apenas 12 semanas, ou seja, por apenas 3 meses, as pessoas que suplementaram tiveram sintomas amenizados e efeitos similares, né? Benéficos dos antidepressivos. Similares com os antidepressivos, né? Ou seja, o grupo que tomou o antidepressivo teve o mesmo resultado que o grupo que tomou o magnésio. Sem contar que antidepressivos causam efeitos colaterais. Não trata de forma efetiva a depressão ao ponto de diminuir. Apenas estaciona, digamos assim, a pessoa. E claro, melhora um pouco se for quadros leves e moderados. É capaz de servir como uma muleta para a pessoa sair dessa situação. Isso foi em casos graves apenas para não avançar mais. Mas não tira a pessoa da situação. Já o magnésio, com apenas 3 meses, teve esses resultados similares, né? Semelhantes ao de antidepressivos. Sem efeitos colaterais. Sem o risco dos efeitos colaterais de longo prazo, como Alzheimer, entre outros problemas de saúde graves. E também isso com 3 meses. Imagina isso no decorrer de cada mês, no médio e longo prazo, o quanto de benefício não terá para a saúde da pessoa. Já que cada vez mais a produção de neurotransmissores, a regulação hormonal vai ficando cada vez mais efetiva. Então, realmente, o magnésio, além dele ser fundamental para a saúde em geral, metabólica, né? Prevenindo o diabetes, porque melhora a sensibilidade à insulina. E a resistência à insulina, que é um dos fatores inflamatórios e que vai inflamar mais ainda a saúde do cérebro, dos neurônios, prejudicando ainda mais a produção de neurotransmissores, de hormônios. Enfim, uma coisa tem impacto direto ou indireto na outra. Tudo no nosso corpo é interligado. Então, a deficiência de magnésio não vai causar problema só na saúde mental, só na saúde cardíaca ou qualquer outra coisa. Mas um impacto negativo na saúde mental vai ocasionar um impacto pior ainda na saúde física e assim por diante. Então, realmente, você só vai ter benefícios com a suplementação de magnésio. E isso que 450mg não é a dose ideal nem para a maioria das pessoas. Então, imagina cada pessoa suplementando na sua dose ideal, porque é de acordo com o peso da pessoa. O quanto de benefícios diretos e indiretos ela não vai ter, não só nos três meses, aí como foi esse estudo, mas também no médio e longo prazo, porque ele vai causar essa cascata de reações e realmente devolver uma qualidade de vida melhor para a pessoa, trazendo esses benefícios inúmeros. Se eu for ficar citando aqui, o vídeo vai dar 20, 30 minutos. Enfim, mas o magnésio realmente é importantíssimo. Para isso, tem um outro estudo também que fizeram, também com uma dosagem semelhante, e que houve benefícios anti-inflamatórios, redução dos marcadores de inflamação, homocesteína, proteína sem reativa ultrassensível e tudo mais, similares aos anti-inflamatórios de medicamentos, só que também sem os efeitos colaterais. Então, imagina você poder reduzir seus marcadores inflamatórios sem prejudicar sua saúde no médio e longo prazo, com efeitos colaterais, com aumento do risco a várias doenças e tantos outros problemas de saúde. Então, realmente, é como se você matasse dois coelhos e uma cajadada só. Rapaz, está calor! 9 horas da matina, não é nem 9 horas ainda, e nublado, o sol está pelando aqui, já estou começando a suar. Mas, enfim, galera, é isso aí. O magnésio, o intuito desse vídeo é você entender a importância dele. Para a saúde, em geral, não é à toa que ele é considerado pelos maiores especialistas, pesquisadores como mineral mestre da vida, ou seja, como o principal nutriente dos minerais entre zinco, cobre, selênio e assim por diante, ele é considerado o principal. Inclusive, sem magnésio não existiria vida, né? Então, ele é realmente muito importante, não só para a produção dos neurotransmissores, hormônios e para a saúde emocional, mas para a saúde articular, para a saúde cardíaca, reduzindo esses fatores inflamatórios, né? Também para a saúde da visão, contribuindo para a saúde da retina, para prevenir diabetes, porque ele melhora em cerca de 10% da glicemia e melhora também, de uma forma considerável, a resistência insulínica, o que vai melhorar a saúde, não só pancreática da pessoa, mas do metabolismo como um todo. Regula também, ele é fundamental para a saúde da tireoide, né? Porque ele age também nos hormônios tiroidianos, né? Tanto na produção, quanto na relação entre eles, equilibrando eles e realmente causando um melhor benefício, uma melhor qualidade de vida como resultado dessa regulação. Porque contribuindo, né? Para levar cada um desses marcadores aos níveis ideais ou o mais próximo possível no que depende da ação do magnésio. Claro que não existe uma pílula mágica, mas já é um fator a menos que a pessoa vai ter que se preocupar. Aí depois vem vitamina D, zinco, outros nutrientes. Mas, cada passo que você dá em direção à sua saúde é uma vitória a ser comemorada. Então, a partir do momento que você começa a suplementar magnésio e realmente mantém isso pelos seus dias, você realmente vai sentir os benefícios e poder usufruir disso na sua vida, né? Passando, tendo melhor autonomia física, mental, com seus familiares, com, enfim, com a sua vida, produzindo mais no seu trabalho, já que você vai ter um raciocínio lógico melhor, uma conexão entre neurônios melhor, e realmente poder entregar como resultado disso, prosperando mais. e, basicamente, é isso, galera. Tá um barulho aqui, passando caminhão, carro no centro de Covid, tá foda, mano. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado esclarecido, que vocês possam pegar esse conhecimento e não ficar só na parte mental de vocês, mas realmente aplicar. se você tiver condição de suplementar, suplemente, mas também procure comer alimentos mais ricos em magnésio, que são os vegetais, principalmente os folhosos, os vegetais verdes, rúcula, agrião, coentro, enfim, carnes, né? Alimentos de origem animal, principalmente as vísceras, né? Fígado, coração, mas procure ter uma alimentação saudável, que isso por si só já vai te entregar mais magnésio, e vai diminuir a demanda, a excreção de magnésio do seu corpo, né? E claro, se você puder suplementar para otimizar, melhor ainda, tem um ditado que diz o seguinte, é muito possível, né? Viver bem com uma alimentação saudável, mas com, associado com a suplementação, a pessoa vive muito melhor. Então, basicamente é isso, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, estarei falando sobre outros nutrientes também, que for do seu interesse, deixe aí nos comentários. Se você gostou, dá o like, se não gostou, dá o deslike, comenta por que você não gostou, o que é que eu posso estar melhorando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, talvez até alguém que tem sintomas depressivos, para realmente poder usar uma ferramenta melhor que os antidepressivos comuns, e muito mais saudável, beleza? Ó, já estou suando. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, sucesso, e uma saúde e excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho